Bom dia aí galerinha do canal do Marcos, do blog mineiro, é nós por cá de novo né, mais uma vez, assim Deus permitindo nós estamos sempre aqui né. E aí hoje vou tá fazendo mais um videozinho pra vocês aí, e vamos ali, não vou falar o lugar, é surpresa, tá ok? E espero que vocês curtam o vídeo aí, tá ok? Se inscreva aí no canal, deixa o likezinho aí, faça seu comentário e compartilha o vídeo aí, tá? Tá ok? E vou tá mandando um alô pros meus inscritos aí né, tem um bocado de nome, eu tenho que tá anotando aí gente, eu esqueço. Me desculpa aí, me perdoa aí viu, se as vezes eu não mando um alô, aí eu esqueço, mas vou tá mandando aí, tá ok? Então é isso aí, vamos lá viu? Não vou falar o lugar, é surpresa, então aguarde. É isso aí galerinha, é nós por cá de novo, nós estamos aí né, pra lhe fazer um videozinho ali, e... Não vou falar o lugar, é surpresa né, espero que vocês curtam o vídeo aí, hoje eu tô acompanhado aqui, depois eu mostro aí pra vocês né, vai acompanhar nós ali na filmagem. Vamos aqui pegando um trânsitozinho aqui, já cedo, cê tá doido, olha o caçambão aí ó, que top, olha, show de bola, maravilha pura, que leve mais. Então vamos ali até do outro lado ali, fazer um videozinho pra vocês aí, e vamos pegar o trânsito aqui gente, não tá fácil hein, deu uma pancadinha de chuva, mas pensa que tá abafado tá, pensa. Vamos pegar a rotatória, é galera, essa galera aqui tá meio abafado. Vamos que vamos galerinha, eu tô mandando um alô aí né, o meu sobrinho Matheus, e a namorada dele lá, a Daniela, um grande abraço pra vocês aí viu, e que Deus possa tá abençoando a vida de vocês aí, é, anda sempre direitinho, e a Daniela agora é minha sobrinha também, é ué, é galerinha, é o canal do Marcos Log Mineiro por cá, tá mandando um alô também aí, né, pros meus inscritos lá em Mesquita gente, mandando um alô aí pra Giovanni, pra Denise aí, irmã dela né, pra Salete, a Dona Marta que é uma pessoa maravilhosa, tem essa nossa pessoa boa viu, tá ali viu, lá na roça, lá em Mesquita lá, mandando um alô pra eles aí, pra Verinha, pra Fernandinha, pro Reno, um grande abraço pra vocês aí viu, e Deus possa tá abençoando suas vidas aí, aí vamos nós aí, o sinal abriu pra nós né, e vamos que vamos, hoje é quinta-feira, são mais ou menos, umas 8 horas e 40 minutos, é galerinha, dia 12 de novembro, é o ano tá indo embora, o ano tá indo embora gente, e esse ano foi um ano de, de muita, coisas ruins né, o próximo ano, Deus abençoe que, seja um ano bom pra todos, né, você tá abençoando a vida, de cada um de nós aí, teve muito desemprego, teve essa doença aí, essa doença que veio, que, ninguém consegue, ainda tá fazendo a vacina pra ela, esse tal de coronavírus aí, e, vamos pegar com Deus, que ano que vem, seja um ano, de fartura, né, e que as pessoas também, tenham consciência, consciência aí, do, do risco né, e, aquelas pessoas, que se acham, melhores que as outras, possa ser melhor, possa estar sendo melhor, pro seu próximo, aqui nessa terra, nós não somos nada, gente, não somos nada, no mesmo lugar, que vai um, vai o outro, e, mal, mal, você leva uma pecinha de roupa, você não leva mais nada, a não ser isso, então, cativa as suas amizades, faça visita, né, a seus entes queridos, não espera eles, virem a falecer, pra tá, fazendo a visita não, é muito ruim isso, é isso aí, galerinha, eu vou tá, mostrando pra vocês aí, né, é, a política chegou, é, gente, que os próximos, né, eleitos aí, também, faça, o seu melhor, não pense só em ganhar dinheiro, não, gente, não pense, em ganhar dinheiro, não, não, e é isso aí, galerinha, vamos até ali, dá um clima gostoso, de chuva, isso é bom demais, é que não gosta de chuva, né, é, fechar aqui, que, aí, lá vai um, uma carretona ali, da nossa frente, é, é, os nossos amigos aí, caminhoneiros, né, botando o Brasil, de norte a sul, leste e oeste, é, são os guerreiros aí, não deixando faltar nada, na, na mesa do, do trabalhador, eu, 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 não vi um dia, sequer, falar, que um caminhoneiro, parou, nessa pandemia aí, eles são de parabéns, e eu tenho amigos aí, caminhoneiro, que são pessoas, humildes, bacanas demais, e aí, levam a fama, de drogado, de tudo quanto é trem ruim, né, são os guerreiros aí, da estrada aí, eles estão de parabéns aí, que Deus possa estar abençoando a vida deles aí, a cada um deles, né, que não tem, dia, mês, né, pra voltar, olha pra você ver que tristeza que é ali, o amigo ali, fazendo uma manobra aqui, que, difícil demais, pra quem, né, tem um, um veículo longo aí, mas é isso aí, galera, vamos ali, vou estar mostrando pra vocês, um videozinho aí, diferente, né, é o canal do Marco, do blog mineiro, aqui é cultura, é tudo, aqui, a gente está na cozinha, uma vez ou outra, a gente está aqui na estrada também, espero que vocês curtam o vídeo aí, e se inscreva no canal aí, quem não é inscrito, tá ok, 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 vou estar virando a câmera aqui, pra mostrar pra vocês aqui, né, tá comigo aqui, e aí, vou estar mostrando pra vocês aqui, aí, estamos aí próximo, a Santana do Paraíso, aguarda um minutinho aí, que eu vou estar virando a câmera aqui, e vou estar mostrando pra vocês aqui, quem está comigo, hoje, né, pra me acompanhar aí na filmagem, vídeos aí, só um minutinho, tá galera, só um minutinho aí, tá, aí galerinha, quem está comigo aí, né, é meu irmão Marconi, manda um oi pra galera aí do canal aí, bom dia pra vocês, galerinha do canal aí, do Marcos Blog Mineiro, é nosso por cá, né, nosso por cá, aí hoje ele vai estar comigo aí, no vídeo aí fazendo, vou mostrar onde nós estamos indo ali, tá ok, galerinha, isso aí galerinha, e aí aguarda aí, a gente vai estar mostrando pra vocês aí, já já, tá ok, aguarda um minuto aí, vamos, pra não encher o carote, e é isso aí galerinha, vamos que vamos, tá começando a dar um chuvisquinho aí, mas tá bom, tá show de bola galera, vamos ali, tá garoando, é normal, né, é normal, né, toque demais, tem quem gosta aí de, aqui são as belezas, né, da nossa Minas Gerais, vai chupendo aqui, vai chupendo aqui, mas tá bom, né galera, uma estradinha estreita e perigosa, é meu amigo, é uma faixa, né, perigosa, mais um dia aí, né, graças a Deus, Deus permitindo a gente, tá fazendo aí, os vídeos aí, pra vocês aí, vou mandar um alô também aí, pra minha amiga Daniela, lá de Timóteo, grande abraço pra ela aí, que Deus abençoe a vida dela sempre, e a minha turminha lá, da usina, é, ah, vou tá mandando, mandando um alô aí, pro gestor lá, gerente lá, é, é o Flávio, lá da usina, é o meu novo inscrito lá no canal, um abraço pra você aí, viu Flávio, ele confessou que, eu gosto de ver uns vídeos aí, confessou que gosta de ver uns vídeos aí, é, natureza, de, vídeos aí, ele curte, e aí é meu novo inscrito aí, no canal aí, grande abraço pra ele aí, viu, é isso aí, galerinha, e vamos que vamos, né, tá mandando alô, pra, pros inscritos aí, eu esqueço, é muita gente, graças a Deus, esqueço, mandando alô aí, pro meu amigo, Paulista Ebeche, a esposa de lá, um grande abraço pra vocês aí, viu, que Deus abençoe a sua vida sempre aí, e possa estar acompanhando você, na sua jornada, meu amigo, hoje eu vou estar mandando também, um alô pra minha cunhada, a Tereza, um grande abraço pra ela aí, viu, pra Dudinha, com o Marlo também, que tá lá em casa, dois, faça o comentário lá, viu, mandando alô aí também, pra minha mãe, Dona Vanda, sempre tá vendo o videozinho lá, aí com o meu pai Pedro, né, grande abraço pra eles aí, que não posso esquecer também, do meu pai Isaías, né, não posso esquecer dele também não, grande abraço pra ele aí, e vamos que vamos, galerinha, aqui nas estradas de Minas, hoje é um dia, amanhã é outro, né, como diz o nosso amigo, Cabelo Batateiro lá, vou tá mandando um abraço aí também, pro Marquinho, faz pintura de carroceria lá, ele, gente boa demais, grande abraço pra você aí, Marquinho, e tudo de bom pra você, e sua família aí tá aqui, Deus abençoe a sua vida, viu, E é isso aí galerinha, daqui a pouco eu vou tá mostrando pra vocês lá, né, vou tá mostrando pra você, aonde vamos fazer o vídeo aí, tá ok? Aguarde um minutinho aí. E aí galerinha, nós aí de novo, né, vamos tá fazendo a filmagem aí, meu irmão, é o Marconi, bom dia galerinha, vamos aí, Marconi, sempre aí curtindo o like, dando o like no vídeo, meu irmão, eu amo, é isso aí, vou tá mostrando pra vocês aqui agora, que é onde a gente tá indo, né, vou mostrar ali, a entrada aqui, e depois vou tá mostrando também aqui, quem gosta aí, eu gosto de carro antigo demais, eu vi aqui na entrada aqui, uns carros antigos aqui, show de bola, e aí eu vou tá virando aqui, a câmera aqui pra vocês aqui, tá ok? Aguarde um minuto aí, é aqui que nós estamos indo, gente, ó, olha aí galerinha, olha aí, a placa aí, né, eu vou tá mostrando pra vocês aí, a cachoeira aqui, né, de paraíso, cachoeira do paraíso aí, tá ok? Aí a galera me pediu, né, eu vou tá mostrando pra vocês aí, a nossa cachoeira aí, né, e vou mostrar pra vocês aqui agora também, aqui galerinha, aqui uns carros antigos aí, quem gosta lá é meu amigo, e meu inscrito lá também no canal, lá, da Fuscaragem, é o Cleito, o Cleito curte demais aí, ele tem lá, né, os carros antigos de lá, a Fusca, eu gosto, eu ainda vou ter um Fusquinha pra mim, tá fazendo uma reforma ainda, olha aí galerinha, top demais, ó, olha aí, a Kombi Corujinha aí, né, olha aí, show de bola, maravilha por aí, ó, né, e é isso aí galerinha, então vamos ali até na cachoeira, tá ok? Vou tá mostrando pra vocês aí, e aí Cleito, da Fuscaragem, é pra você aí, ó, curte o vídeo aí, tá? E faça seu comentário aí, tá ok? Aguarde um minutinho aí galerinha, e aí galerinha, é nosso por cá, né, daqui eu vou tá mostrando pra vocês, olha aí que lugar lindo, hein gente, show de bola, olha aí, que vista, é a cachoeira de paraíso aí, olha, show de bola, é a beleza de Minas Gerais, né, que lugar lindo, viu gente, é que é a cachoeira de paraíso, né, eu acho que no momento, se tiver jeito, vou tá entrando lá, pra mostrar pra vocês, é, vou ver ali, né, mas, top demais, top demais mesmo, show de bola, aguardo um minutinho aí, vou tá olhando aí pra vocês aí, e é isso aí galerinha, né, estamos chegando aqui já, aonde nós estamos, ali galera, olha que lindo, olha, a casa da pedra, é aqui, né, depois da cachoeira, de paraíso, show de bola demais, falei que eu ia mostrar pra vocês, eu só vou tá mostrando aí, ok, vou virar a câmera aqui, pra ficar melhor, né, só um minutinho aí, olha só galerinha, o que a mãe natureza faz, olha aí, que coisa linda, gente, top demais, olha só, é a casa na pedra, né, oh, mas é bonito demais, top demais, show de bola, é aqui depois da cachoeira, do paraíso, mostrando pra vocês aí, o lugar aqui, muito bonito mesmo, é a natureza, né, hoje eu vim acompanhado aí, do meu irmão, né, ele que, sempre tá fazendo comentário lá no, no canal, e, muito bonito mesmo, né, a queda, aqui, olha, você vê que lindo, gente, maravilhoso, top no mundo, viu, ah, pode vir, tá passeando aí, fazer seu, seu piquenique, acampando aqui, é muito gostoso mesmo, aqui, é lá, tá meu irmão, dá um salve aí, dá um salve aí, pra galera, é, vamos aí, e é isso aí, galera, né, como eu disse vocês, eu ia tá mostrando aqui, né, aqui, a casa da pedra, como é chamado aqui, muito bonito mesmo, lugar aqui, maravilhoso, show de bola, e aí, vou tá mandando um alô, né, pra galerinha aí, inscrito aí no canal, a minha tia, Reninha, sempre tá, um grande beijo pra você aí, viu, sempre tá, fazendo um comentário lá, e, ela, curte todos os vídeos, aí do meu canal, ok, um grande abraço pro meu amigo, Cleito aí, ô Cleito, lá da Fuscarais, meu inscrito lá também, aí, lá no início, lá na entrada lá, tem uns carros lá, antigos lá, assim como você gosta, eu também curto também, né, tem uma pinguelinha aqui, gente, vai ficar, né, muito bonito mesmo o lugar, maravilhoso, viu, é a casa na pedra, né, é a casa na pedra, tá ok, e é isso aí, bacana demais, lugar, e aí, vou tá mais pra frente, vou tá fazendo uns outros vídeos aí, pra vocês aí, tá ok, e é isso aí, galerinha, né, vou tá finalizando o nosso vídeo aqui, tá ok, e, mostrei pra vocês aí, né, a casa da pedra, um lugar muito bonito, bacana demais, top no mundo, viu, espero que vocês curtam o vídeo aí, tá ok, faça seu comentário, deixe seu likezinho lá, e compartilhe os vídeos nossos aí, e, até o próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos aqui, tá ok, se inscreva aí no canal, deixe seu likezinho aí, tá ok, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, um grande abraço a todos aí, e fiquem com Deus, tchau, obrigado,